Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, você bem-vindo nesse vídeo, dessa vez estou aqui com o Moto22, vou estar ensinando para vocês a como configurar o LED de dinasticação, isso, o LED fica piscando aqui em cima, esse LED está piscando aqui agora, não é o de dinasticação, isso aqui é um sensor, mas esse LED está piscando aqui que eu falei para vocês, só dá para ver através da câmera, no olho não dá para ver, mas aqui tem um LED que fica piscando, branco, tipo esse aqui, mas ele pisca uma velha espalha de forma lenta, não é igual esse aqui piscando sem parar, e como acontece na notificação, aí tem como ser de ativar ou desativar ele, é bem simples, você vai vir em configurações, depois você vai vir aqui em notificação, em notificação você vai rolar para baixo para vir aqui, piscar a luz, desativou, ele não vai acender mais esse LED, ativou, ele vai sim acender esse LED, fica o seu critério, bem simples, então te ajudei, gostou do vídeo, deixa eu gostei, compartilhe, inscreva-se e mate se inscreva para não perder meus vídeos, vou ligar a cada um de vocês, todos são incríveis, então tchau. E até a próxima.